E aí DJ gigante, pra mim tá uma chica dana Dava que não pare, escuta naquele chão Dava, dava que não pare, escuta naquele chão Segura a cabeça do tio-tio-cão, vai novinha até o chão Empina esse popozão, mexe lá no negão Agora na frente, bota a mão no chão Pica-tica de pato, de pato, de pato, de pato, de pato E treme pro posão, continua assim Que eu tô cheio de tesão Chaca-tá, tchaca-tá, 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 tchaca-tá Gosto de navinha porque tem cheiro de talco Chaca-tá, tchaca-tá, 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 tchaca-tá Pega de jeito, que fura teu bloqueio Que te rasga no meio É, 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 ele, ele mesmo Segura a cabeça do tio-tio-cão, vai novinha até o chão Empina esse popozão, mexe lá no negão Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Comigo não tem caô, não tem essa de treta Bota, boqui, bota, boqui, bota, boqui, não Pega, pega a novinha e arraste ela pra treta Bota, boqui, bota, boqui, bota, boqui, não Uh, 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 uh Daba que não pare escutar naquele chão Segura a cabeça do tio-tio-cão, vai novinha até o chão Impida esse popozão E chegando, negão Agora na frente, bota a mão no chão Pica, dica, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro E prega o popozão Continua assim, que eu tô cheio de tesão Tchacatá, 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 tchacatá Gosto de um avião porque tem cheiro de talco Tchacatá, 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 tchacatá Tu conhece esse cara, que te pega, te pega de jeito Que furaco é bloqueio, que te rasga no meio É, 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 ele, ele, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Segura a cabeça do tio tio cão, vai novinha até o chão Impida esse popozão, e chegando, negão Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Comigo não tem caô, não tem essa de treta Bota, 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 não Pega, pega a novinha e a estrela pra treta Bot, 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 bot